E essa é pro Papai Josi tomar cachaça Ei Papai Josi, se liga assim ó Isso é Zé Malhada, Oxe M10 Show Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Me deixando assim Nem me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Essa é Zé Malhada falando de amor Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Só que agora disse adeus Vamos voltar pra voltar atrás Vamos voltar atrás Não sei de sofrer por você Não te quero Não te quero E me deixando assim Show Show Som lives Show Legenda por Sônia Ruberti